Eu faço sempre três perguntas aqui no final, para todos os convidados. E a primeira é assim, claro que a gente está celebrando aqui a sua carreira, a sua vida e tal. E eu queria que você olhasse para trás, se tem algum momento da sua vida, não sei se foi, acho que já perguntaram do seu filho também, esse momento difícil, ou um ponto mais que você olha para trás e fala, caramba, cara, eu passei por aquilo, hoje eu estou aqui, alguma coisa... Não digo ponto baixo, mas um momento mais difícil da sua carreira ou da sua vida? Essa história com o meu filho, velho, foi uma coisa absurda, né? Foi uma coisa... É a vida na contramão, né? Pais perdem filhos, é lógico, mas não é o... Não é o, como chama, o curso natural... Não é o que a gente espera, ainda mais de uma forma tão trágica, né? Uma coisa, sei lá, tudo é trágico, né? Qualquer morte, né? Ainda mais prematura, assim. Mas no caso dele foi um horror, que foi aahuasca, né, cara? Ele tomou aahuasca e ele pirou, ele teve um surto psicótico, Entrou num processo de anorexia, não queria mais comer E ficou, assim, uma caveira, assim, ficou um horror Caramba! Ele teve um surto, teve que internar, né? Em clínica psiquiátrica E a primeira coisa que os psiquiátricos perguntaram Vem cá, mas ele faz o uso de uma droga? Ele não tomava nada, ele não tomava chope Não fumava baseado, nada, nada, nada Mas, numa busca espiritual, foi tomar essa porra dessa aahuasca E, bicho, pirou, teve um surto Foram quatro doses seguidas